Letra Você falou, hein? Isso O último O terceiro você falou, ué O terceiro é o final E agora? Como é que foi? G G? G? O que? Tem não Ah, a gente mudou Ela vai mudar agora Ah, porque ela escutou O que você falou, né? Era a letra B, não é? G G? G de que? G de galinha? G de galo G de... Gato G? G? G量 объ G?